A Fundação Univali anunciou hoje que vai manter o funcionamento do pronto-socorro do Hospital Infantil Pequeno Anjo de Itajaí. Por falta de verbas, as atividades poderiam ser encerradas a partir do dia 1º de julho. A manutenção do atendimento no pronto-socorro será possível por meio do custeio compartilhado das despesas do hospital, com cidades da região e recursos do governo do estado. Desta forma, também não haverá redução de leitos destinados ao SUS. O Hospital Pequeno Anjo atende por mês cerca de 38 mil crianças dos municípios da Foz do Rio Itajaí. A partir de julho, essas cidades deverão começar a contribuir para a manutenção da unidade. Serão 130 mil reais a mais todos os meses para custear as despesas do hospital. O hospital possui custo anual de 12 milhões de reais e receita de 4,8 milhões, segundo a Fundação Univali. Por causa da dificuldade em custear a unidade, a Prefeitura de Itajaí aumentou o repasse de 85 mil reais para 204 mil. Além disso, o governo do estado garantiu que o Hospital Pequeno Anjo vai integrar a rede de atenção de urgência e emergência do Ministério da Saúde. O convênio garante um repasse de 200 mil reais por mês e o investimento de 3 milhões de reais para a adaptação ao programa. Nós tivemos a confirmação do governador, o hospital, por ser um hospital credenciado, vocacionado para a vida infantil, ele tem que manter uma produtividade, manter uma taxa de ocupação e isso é uma coisa que vem acontecendo ao longo dos anos. Nenhum dos recursos provenientes dos municípios e da rede de urgência ainda foram oficializados.